Já apertei Já aperto, já aperto Então espera agora Tem que esperar Tem um de cada jeito Agora o piscar das luzes vai parecer que eles estão dançando Parece que eles estão dançando Quer ver que legal? Que legal isso Na verdade eles estão só atirando Não é legal demais? Olha lá Gostou Gostou filha? Olha o Gabriel Olha esse outro aqui Tem mais um aqui Vem ver esse Pintura O que acontece? Entra lá Entra lá Na área dos braços, olha lá Mexa a mão Vai filho, mexa a mão Solo na persona e na área de pintura Move os braços Pinta aí Gabriel Pinta, vai movendo seus braços e suas pernas Isso Isso, vai movendo Vai pintando para o outro lado Isso Mais para trás Mais para trás um pouco Mais para trás Tem que ficar dentro desse negócio verde Dentro do verde Vai mais para trás Isso, vai lá Lá em cima Lá em cima agora Lá em cima Assim, lá em cima Pula, pula Aê Dobra Dobra Uau Uau Parece o Curitone Vamos ver o que mais tem O que que é ali? Vem cá filho Tem gente ali? Não tem gente ali Cara, aquele negócio é muito legal Esse daqui, olha Vai roxemo Vem cá Gabriel, vamos testar esse A por... Não? Não, vai ser legal Unta o pano e o polvo E o contenedor Eu não vejo a mãe, faz aí Sim Nossa Que barulho Faz com esse, ó Vai cantar junto com a mãe Vai Vai, pega aqui, vem Faz assim Assim, ó Aperta aqui e vem pra baixo Vai Aperta e puxa pra baixo Enrola ele lá no Aí Isso Aí, enrola ele aí E aí puxa pra baixo Puxa bem forte Pra cima Isso Mais uma vez, um, dois, três e Ó, escutou? Cê escutou? Que legal O que que faz aqui? Tira o sapato Tira o sapato Tira o sapato pra você ir lá Sem sapato Sem sapato Tira o sapato Aí Tira o outro Vamos lá Tocar o piano Com o pé Vai lá apertando Vai, aperta Vai, filho Que legal Vai, vai Tira o apelo Ig otra E Home Vamos lá E De Tolera Cat Tira 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 Isso Tira 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 Vem Ó Gabriel Ó o chão Ó Gabriel Ó Gabriel Olha o chão filha Ó o chão Sem pular filho Vai aqui dançando Vai filha Vai lá Vai com o Gabriel Vamos lá Vem, vem tia papai Vem Vem Vem